A CIDADE NO BRASIL 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 No fim, a gente vai descobrir Que complicamos demais, demais Eu sei, o amor não se vive assim Um não prende o outro jamais No fim, a gente vai descobrir Que complicamos demais, demais Eu sei, o amor não se vive assim Um não prende o outro não Não pedi o outro jamais Tudo o que eu quis Foi alguém para amar Nunca pensei em te ferir, magoar Mas é melhor assim Não vou me arriscar No fim, a gente vai descobrir Que complicamos demais, demais Eu sei, o amor não se vive assim Um não prende o outro jamais No fim, a gente vai descobrir Que complicamos demais, demais Eu sei, o amor não se vive assim Um não prende o outro não Não, não prende o outro jamais Não prende o outro jamais Não prende o outro Obrigada E o outro jamais Obrigado.